Simbora, senhores, para mais um Guitarra com Cerveja de quinta-feira Para você que ainda não está acostumado Eu vou avisando que agora estou fazendo Guitarra com Cerveja terça-feira, quinta-feira e domingo Sempre às oito da noite, sempre entrando como estreia A coisa de entrar como estreia é porque eu quero testar a possibilidade da gente Num futuro não tão breve, passar a fazer algumas lives Então depende muito da audiência que eu vou ter nessas estreias Para eu saber se vale a pena a gente fazer live Eu não vou fazer live para três, quatro pessoas Vou fazer uma live se tiver um pessoal mínimo de vocês que já acompanham o canal Então fiquem acompanhando, vê se é interessante para vocês As estreias funcionam como se fossem lives Então, oito da noite, terça-feira, quinta e domingo Hoje eu vou falar a respeito do Chicago Blues Agora é uma conversa bem informal Eu não vou fazer aqui um documentário sobre o Chicago Blues Para você que chegou de fora, que entenda que isso aqui é o Guitarra com Cerveja É um canal de papo sobre guitarra e sobre blues Basicamente, também cerveja de vez em quando, mas muito raramente Então o que eu vou fazer aqui Eu não vou fazer um documentário, não vão ter imagens, não vai ter nada bonitinho É um papo aqui, papo de boteco Se você já acompanha o canal, não deixe de assistir os vídeos mais antigos O que é bastante importante para mim Para que a nossa conversa fique sincronizada Sempre ao final, aqui eu indico alguns vídeos que eu acho que merecem ser assistidos Bom, para você aí, guitarrista, que ainda não está ligado Você, você mesmo, que é guitarrista Que está estudando guitarra Ou você mesmo aí, que tem uma banda de blues Ou que quer se inteirar do blues Eu agora lancei aqui a lojinha do Guitarra com Cerveja O link está aqui na descrição O link está na descrição E também aqui, vou indicar Vou indicar aqui um vídeo explicativo para você E aí você pode já adquirir o livro 70 Classic Blues Para você tocar na guitarra Com links para tutoriais, links para a música Um textinho no qual eu explico porque eu selecionei essa música São basicamente curadoria de repertório Você tem acesso imediato e é 14,70 só Todas as explicações sobre isso estão no vídeo aqui em cima E também na descrição desse vídeo Na descrição desse vídeo, olha Você que é guitarrista, não deixe de checar isso Porque é uma coisa que talvez você não tenha nunca pensado Em adquirir, é muito bacana Foi um trabalho muito legal Resultado, ó Quem já adquiriu sabe que o resultado é bacana Tá? Vamos embora então Falar aqui do Chicago Blues Primeira coisa que eu queria entrar nesse assunto Porque a gente sempre conversa muito A gente que toca, né? Que tem banda Que é interessado em blues Sempre surgem as definições Chicago Blues Texas Blues West Coast E, na verdade, se a gente for apertar, apertar, apertar São poucas as pessoas que realmente sabem do que se trata isso O que a gente vê que as pessoas têm como referência, né? Ah, Chicago Blues Murray Waters Texas Blues Steel Reborn Não é isso? E essas referências falam muito pouco a respeito do que são esses estilos E é interessante isso porque Uma coisa que eu quero chamar a atenção nesse vídeo justamente É que essas definições, elas foram basicamente criadas ou popularizadas por gravadoras Gravadoras têm essa necessidade natural de marketing De criar prateleiras pra encaixar coisas ali Porque quando um artista vende bem, você quer mais daquilo Então, se você dá aquilo uma etiqueta Olha, isso aqui é Chicago Blues Opa, onde é que tem mais disso? Tem outros artistas aqui na mesa prateleira Isso sempre ajudou a vender muito disco Hoje em dia também, continua ajudando a vender, sei lá, streaming Então, não necessariamente essas definições dizem muita coisa Eu quero chamar a atenção pra isso Quando a gente fala Chicago Blues Ou Texas Blues, por exemplo E Memphis Blues Se a gente for expandir isso aí Existem inúmeras denominações Que querem dizer muito pouco Além do fato de que o artista apareceu naquela região Ou gravou naquela região Ou fez parte daquela cena Só que nem sempre essas cenas são caracterizadas Por alguma característica sonora Nossa, caracterizada por alguma característica, ótimo Mas é, né? Nem sempre a música ou o blues feito nessas regiões Tem uma característica única Muitas vezes, por exemplo Artistas como a gente pode citar aqui, sei lá Me deu um branco danado agora o nome do cara, bicho Albert Collins Albert Collins tem muito a ver com Chicago Blues E muito a ver com Texas Blues Aí você vai separar, não Porque ele já tinha uma banda com metaleira Então banda com metaleira é Texas Blues Não necessariamente Pode ser Memphis Blues Pode ser E a gente vai Entrando aí numa seara Que a gente vai ficando Vai perdendo muito tempo com essas definições E para de prestar atenção na parte que mais interessa Que é naquele começo do blues Como que a história foi se dando Então a gente sabe Pelo menos o começo do blues A gente consegue mais ou menos mapear Depois que a gente passa Especialmente Texas Blues em diante Aí é muito difícil mapear Inclusive Porque as pessoas começam a se comunicar, né? O cara começa tocando numa região Vai tocar em outra região Você pega um BB King O BB King tocou em todas as regiões, por exemplo Então é um cara que vai ter influências de vários estilos A gente vê muita coisa ali de New Orleans No BB King Aquela parte latina, aquela coisa toda Só que isso também tem Desfoco sobre A gente não pode definir o BB King como músico New Orleans Porque ele Ele vai tocar em todas aquelas regiões Onde havia uma cena de Bares de blues Agora, quando a gente fala Chicago Blues A gente tem sim um aspecto histórico Que vai trazer uma interferência Na maneira como essa música é tocada Talvez seja a maior mudança Que a gente consegue enxergar musicalmente Seja quando a gente fala aqui De Chicago Blues Porque ele vem diretamente Depois do Delta Blues Daquele blues rural, acústico Que era o blues, entre aspas, verdadeiro O blues verdadeiro seria aquelas work songs O pessoal cantando Aquilo se transforma, então Numa coisa de violão e gaita E existia muito acordeon também Outros instrumentos E aquilo de repente parte Quando Naquele momento, então A coisa fica um pouco esquisita lá No sul O pessoal começa Os negros começam, então A subir para conseguir emprego Nas regiões industriais É por isso que a gente chama, então O Chicago Blues Do blues industrial Porque aquele cara Que tocava lá, por exemplo No Mississippi Que tocava no Rio de Janeiro O Muddy Waters mesmo Ou você pega É aquela história que está no filme Da Chess Records Tá bom? O cara sai lá Da região rural dele O Little Walter Esse pessoal que já tocava blues Então ele vai para a cidade grande E ali ele encontra Uma outra estrutura Que leva ele a, então Criar um outro tipo de blues O blues passa, então Por você estar Numa região industrial Os temas Das canções mudam Você para de falar Sobre aquela coisa Rural Você para de falar Sobre o cavalo A plantação E você passa, então A falar de temas De cidade, né? Especialmente você passa Muito a falar Sobre as pessoas Sobre relacionamentos Sobre o que acontece Na cidade E musicalmente O Chicago Blues Se caracteriza Pela eletrificação Você está Em uma cidade grande Então você começa Como aparece bem Lá no filme Chess Records Você pega O cara chega com O violãozinho dele Acústico E ele aprende A eletrificar aquilo Para aquilo Soar mais alto Para as pessoas Poderem ouvir ele Enquanto ele toca na rua Por exemplo Só que O som começa A se caracterizar mais Quando ele começa Então a ser gravado No estúdio Uma coisa que Até então Não era tão comum Aquele filme Da Chess Records Mostra muito bem isso E a cena de clubs Que é uma coisa Que na área rural Não tinha Você passa a ter clubs Com uma estrutura De show Você passa a ter ali Do jeito que existia Na época Você passa a ter um PA Duas caixinhas Para sair a voz Ali pelo menos Então você passa A trabalhar Tanto a gaita Quanto a guitarra Com equipamentos Para amplificar isso Você passa A aderir A esse som A sonoridade Desses equipamentos E aí começa a surgir Por exemplo A distorção Você começa a puxar Tanto No caso Overdrive Você puxa tanto Aquele amplificador Valvulado Que ele começa A distorcer E os músicos Passam a utilizar Então Essa sonoridade O que vai caracterizar Cara O som Desse pessoal Que começa a trabalhar Ali O que a gente chama De Chicago Blues Basicamente Você vai ver Uma adaptação Das técnicas Que já eram usadas Em violão Para usar Essa sonoridade Que surge Com amplificação Valvulado Tanto para a gaita Quanto para a guitarra O que acontecia Com o blues Que acontece até hoje Você começa então A explorar A sonoridade A maneira Como aquele timbre Começa Como aquele timbre Funciona Com o seu instrumento Você começa a ver Que se você Dá uma nota X ali Ele soa diferente Você começa a perceber Os choques harmônicos Interessantes Sinistos Que você Não tinha isso Da mesma maneira Quando você estava Com o blues Acústico Porque no momento Que você amplifica isso Com amplificadores Valvulados Você dá um overdrive Você ganha um sustain E isso vai valorizar Certos choques harmônicos Que a gente vai começar a ver Nessas canções Como Ruti Kuti Man I'm a Man Toda aquela coisa Manish Boy Você começa a ver Aqueles choques harmônicos De Mi com Mi Musicalmente Na guitarra O que vai caracterizar muito Então esse blues Do O começo Do Chicago blues Você não vê band Ainda Certo Preste atenção nisso Não são Guitarras que tem band Como B.B. King B.B. King começa É basicamente Quem começa com os bands Mas antes do B.B. King Você não vê muito band Ali Tem assim Quase band Você tem ali Um caminho da coisa Já Justamente Você ouve o Muddy Waters Tem muita coisa ali Que já você vê Quase um band Já tem ali Mas está buscando Mais os choques Os choques harmônicos Que são privilegiados Pelo uso Dessa eletrificação Também Surge No Chicago blues Esse formato de banda Que a gente conhece Que a gente conhece No blues A bateria O baixo A guitarra E Uma gaita Você não vê ainda Nesse momento inicial Muita coisa de metaleira Pelo tipo de club Que aquilo era feito Então você tinha Basicamente Realmente Os músicos De blues Se eletrificando E se juntando Ao pessoal Que já tocava Com bateria Que já tocava Com baixo Que muitas vezes Podia tocar Com piano Também Mas as bandas Típicas da região Ali não tinham Tanta metaleira Metaleira Vai começar a rolar Mais No Texas Blues Que vai ser Também a evolução A medida que o Chicago Começa a não ser Tão forte Mas financeiramente Falando Para essa galera O pessoal Começa a correr Para o Texas Mas é a mesma galera Que isso fique claro Porque isso vai ser Uma coisa contínua E a partir dali Então a coisa se espalha Bastante E fica muito difícil Você Continuar Com esse mapa Que eu estou pondo Do começo da coisa Então é bastante legal Explorar esse começo Do blues Os músicos Básicos Você já conhece Muddy Waters Você vai ouvir Falar muito Do Little Water Você vai ouvir Falar muito Do Howling Wolf Você vai ouvir Falar muito Enfim Desse povo todo Que você já conhece Meu amigo Agora tem os caras Que você conhece menos Que também vale a pena Sacar Como Jimmy Reed E como Pat Hare São caras importantes Também nessa cena Que também se misturam Com outras cenas Como por exemplo A cena de Memphis E que já começa A misturar com Country Music Começa a trazer Outra linguagem Mas que ainda Faz parte Dessa cena Que começa ali Em Chicago Legal? Bom Como eu falei no começo Se você quiser Se aprofundar Estudar Nesse tipo De blues Esse ebook Que eu lancei Aqui no canal É justamente sobre isso Esse primeiro ebook Você vai conseguir Ter 70 músicas Dessas Todas mapeadas Para você tirar Para você Pegar um tutorial Ali Conseguir tocar E você vai entendendo Essas diferenças Do blues Isso tudo Te prepara São as primeiras técnicas Que vão construir Para quem quer entrar no blues São as técnicas Que vão construir Ali A sua linguagem Do blues Para depois Você evoluir Junto com esses músicos Que vão depois Partindo para o Texas Blues Por exemplo Que eu vou fazer Também um ebook Sobre isso Mais um mês e pouco Sai o ebook Sobre Texas Blues Também Tanto no começo Quanto no Texas Blues Mais profundo Saca isso aqui O link está aqui embaixo A lojinha também Tá O vídeo não é com essa Principal intenção Mas legal que tem Essa referência Imediata Aqui agora Para a gente Poder Esses ebooks São bem uma Extensão do conteúdo A intenção é essa Então muito Que a gente vai conversar Agora eu vou ter Essas referências O que é legal O que não tem referência Ainda vai ter No futuro Assim a gente pode Expandir sempre as coisas Para um conhecimento Que vai ajudar a gente A tocar mais guitarra Até mais Então é isso aí meus caros Assistam os vídeos mais antigos E vamos embora